Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal E hoje vamos falar sobre Dicas para ter um bom desempenho No vestibular da UFO 2023 Bom, lembrando como sempre Não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos Beleza? Então bora para mais um vídeo Bem galera Hoje, né Hoje saiu a relação candidato-vaga Vestibular UFO 2023 O que é isso, Rafael? É você saber Na sua modalidade E no curso que você escolheu Com quantas pessoas você vai concorrer Então depois entra Vou deixar o link aqui na descrição O site da DIRPS Você faz o seu login lá E você vai ver lá o curso que você se inscreveu Para você ver com quantas pessoas Você vai concorrer, beleza? Então bora para o vídeo Bem, Rafael, eu estou estudando Eu sinto que a prova está chegando E está dando aquela ansiedade Bem, primeiro podem ficar tranquilos Os últimos vídeos que eu gravei aí Passei para vocês muitas informações Mas enfim, vamos entrar no tema aí Galera A prova, como eu venho falando há muito tempo Ela é regional O Enem, por exemplo, ele é nacional Porque ele abrange o Brasil inteiro A UFO não A UFO é regional Porque ela é da Universidade Federal de Uberlândia A mais rapaz é aplicada Sim, o local de prova é uma coisa Mas a prova, né Ela é aplicada em diferentes localidades ali Beleza, o que que acontece? Eu vejo muita gente que estuda modelo padrão cursinho É o estudo passivo e ativo Passivo é quando você só anota E você só assiste aula Isso é um perigo muito grande É bom e ruim É bom porque, pô, você está treinando e tal Pode ser até uma coisa boa para a segunda fase Só que o perigo é quando você só fica nisso Você não avança É basicamente você só ficar no arroz com feijão Você não experimentar algo diferente O ativo não O ativo você olha as provas anteriores Você já procura as fontes O comando e a fonte que está na questão exigem Você procura Você mesmo como aluno já pensar como professor Pô, por que que o cara cobrou essa questão Qual que é o nível de dificuldade Onde que está no conteúdo programático Essa questão ela tem recorrência Qual que é o peso que ela vai ter Entende? Então estudo ativo e passivo O ativo é quando você pratica ativamente Você pega o exercício, pega a questão Você já corre atrás O passivo é quando você só se recepciona Não que isso seja algo negativo Mas é quando você pesa mais o passivo do que o ativo Então você precisa focar mais agora no ativo Que é treinar questões Treinar exercício e buscar informação Isso ajuda bastante Eu vou até indicar pra vocês aqui um canal A colega minha faz medicina UFO Eu vou colocar pra vocês o canal dela Eu vou colocar também do professor Jezrael Um professor de matemática Muito bom, super indico Vai ajudar bastante vocês aí na parte de matemática Beleza? Tem o professor Landin também De literatura Eu vou deixar aqui também Depois vocês podem ir lá no canal deles também Vai ajudar bastante aí na preparação Beleza? Então galera Pra ter um bom desempenho nessa prova Você precisa pensar como o professor pensa Pô, eu vou colocar uma questão Que eu sempre venho falando Não pra avaliar Mas pra selecionar Porque o objetivo da prova não é pra te avaliar Você não tá indo lá pra você saber O acerto é pra você medir o seu conhecimento Mas o objetivo é te selecionar Da primeira pra segunda fase Da segunda fase pra aprovação Então é assim que o vestibular Funciona dessa forma Então como a prova é regional Ela vai basear Então Em questões Só que o que acontece Como a demanda Como eu já até olhei de novo Novamente O curso de medicina Se manteve alta Por exemplo A concorrência tá beirando ali Os 8 mil candidatos Ou seja Teve um acréscimo muito grande Rafael, isso é positivo ou negativo? Os dois Mas A tendência é Que concorrência mais elevada As questões vão vir mais exigentes Por isso que eu falei pra vocês Não é Te avaliar É te selecionar Então Você tem que tá por dentro Desse padrão de prova Entender Esse contexto Pra você poder facilitar A sua vida Nessa reta final de estudo Agora a gente vai ter O mês de junho Eu recomendo vocês Aproveitar essa última semana Agora De maio Pra tirar as dúvidas Tirar umas 3 semaninhas De junho Pra revisar Tirar todas as dúvidas Mandar aqui no chat Também As dúvidas Também Beleza Que tá super disponível Pra gente poder trabalhar Isso de uma forma Mais Concreta Mais concreta Pra chegar na prova Muito mais preparado E solidificado E outra coisa Muito importante É Não fica muito Em cima do muro Tá Ah eu vou estudar hoje Eu não vou estudar Não Se você marcou Que vai estudar Então já estuda Eu recomendo 4 ou 5 horas Bem feitas Do que você ficar O dia inteiro Porque é o que eu sempre falo Não é quantidade É qualidade Certo Então se você Entender esse processo Se você dinamizar Se você Ficar por dentro Desses pormenores Tá Porque hoje galera Primeira fase Não tá sendo decidida E eu já vi isso Bastante Não é Se você fez o curso Em XYZ Se você estudou Tantas horas É a forma Como você Aplica E aprende Aprende E aplica Então é isso A prova Tá sendo decidida No detalhe Pode olhar Todas as últimas Provas aí Depois vocês me falam Uma questão Uma palavra Uma vírgula Uma seta Um acento É o que vai Determinar Na alternativa Ou dentro do texto Se você vai acertar Ou errar a questão Então Qual que é O macete ali Das questões da UFO É o texto Primeiro eles colocam o texto Fonte Fica ali embaixo Comando Que é a pergunta E as alternativas São só quatro Se você Elimina duas Pega essas duas aqui Que tá de acordo Com o texto Pode ser A Ou AD Pode ser A Ou AB Pode ser AC Ou AD Entendeu Então se você Dinamizar isso Fica muito mais fácil Então Como são só quatro Por exemplo Enem são cinco Então é muito mais difícil E o vestibular da UFO São só 88 questões Por isso que eu falei Pra vocês Que é mais objetivo Se você elimina duas Cara Vai ficar só isso aqui Duas Pra você matar de boa E é só pegar Conteúdo programático Estudou E aplicou Acabou Não tem segredo Assim De Como um todo Então é pegar O macete ali E aplicar Então isso ajuda Bastante Pra você ganhar Tempo Seu objetivo Evitar Gastar recursos Desnecessários Ah eu vou estudar Um milhão de plataformas Não Seja feia uma forma De estudo Vai aperfeiçoando Não que isso te impeça Mas é uma forma Mais objetiva Pra você ser direto E corresponder Aquilo que a prova exige Então isso é muito importante Pra você ter um bom desempenho E vai ajudar bastante Nessa reta final de estudo Agora pra prova Da primeira fase Beleza Então eu enxergo Como eu venho falando Nos últimos dias Uma prova mais objetiva Uma prova mais seletiva Uma prova Que vai avaliar O aluno como um todo Gente questões de Pra quem Assiste muito jornal Leia revista Cara Eu acredito que vai cair Muita questão Principalmente na parte De humanas Na parte de humanas E linguagens Eu acredito Pra quem vai fazer Os idiomas Inglês Francês Espanhol Vai cair também Então atualidades Então fica muito Atento a esses detalhes Aí pode cair Texto científico Resenha Artigo de opinião Então é muito importante Ficar atento a esses detalhes Beleza Pra não vacilar E perder questão De graça Porque muitas das vezes Às vezes você fica De fora da segunda fase Por causa de duas Três questões E essas três Quatro questões Que fazem a diferença Beleza Então eu não sei Não posso dar um parâmetro Pra vocês Até porque O que eu tenho sentido Nos últimos Dias Meses e anos É que tem Inflado mais E afunilado também Ou seja Aumentou o volume De candidatos E a prova Ela vai ser mais exigente Ela vai ser mais Objetiva Pensando mais Nesse aspecto Por isso que eu faço Todo esse contexto Pra vocês poderem entender Né E poder aplicar Isso de uma forma Mais direta Na hora da prova Beleza Então galera Eu vou parar por aqui Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Tá Então eu queria passar Essas informações Pra vocês Que são preciosas E outra coisa Não adianta só eu falar Você tem que praticar Tá Começa Faz aquela experiência Começa pelo pouco Aí eu vou estudar Meia horinha Depois eu vou estudar Uma Duas Aí você vai pegando O ritmo Tá Então isso vai ajudar Bastante Pra você Concretizar Essa forma Geral Acadêmica Como um todo E outra coisa Só pra finalizar o vídeo Já pensa Como universitário Tá Já vai pra prova Pensando Pô Até dezembro Eu tô aqui Pensa como universitário Tá Não pensa como estudante De ensino médio Como básico Que eu falei No início do vídeo Sair do arroz Com feijão Pra ir tipo Pra um bombado De academia Tá Então É ritmo extremo Tá É pegar firme Mesmo nos estudos Que isso pode Te dar um bom desempenho Um bom resultado Lá na frente Que esse que é o objetivo Beleza Então galerinha Eu vou parar por aqui Esse foi o vídeo de hoje Tá Nos próximos vídeos Vou trazer mais informações Se inscrevam lá Nos demais canais Que eu vou deixar Aqui pra vocês Tá Do Jazz Da Estudante de Medicina E Do Professor Landin Também Beleza Então galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Portanto Curtam Compartilhem Não deixem Se inscreverem no canal Esse foi o vídeo de hoje Até a próxima Tchau Tchau